Olá pessoal, aqui é Adilson Samson, Arte e Natureza. Pessoal, estou aqui, estou aqui nessa rede aqui, balança da rede aqui na casa de um colega meu aqui, aqui na Quebrada 3, aqui em Salgado. E aqui estou filmando essa árvore aqui, que é admirado com essas flores. Eu não sei o nome dela, dessas flores aqui, não sei se vocês sabem aí, se vocês souberem aí, quem souber pode deixar aí um comentário aí. Pessoal, deixe seu like aí, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, ajuda aí o canal Adilson Samson, Arte e Natureza. E eu estou aqui, pessoal, em contato com a natureza, já comei, já chupei uns cajus aqui da minha terra, aqui da minha terra, digo assim, onde eu moro, Aracaju, local onde tem muitos cajus, tem arara, tem um arala ali, arara, mas a arara que está ali, ela é de mentira, de madeira. Mas ali, pessoal, tem outras flores, e aqui, essas aqui, aqui me chamou mais atenção, elas são bonitas, e estou aqui transmitindo para você, não é uma live, não é. É um vídeo, um vídeo no qual eu estou aqui compartilhando esse momento com você, aqui, no Balançada Rede, aqui, nesse lugar, nessa fresca, compartilhando com você, coisas da natureza. Adilson Samson, Arte e Natureza. E, realmente, eu fico admirado com a beleza que Deus fez, que Deus faz, e que Deus continuará fazendo na vida daqueles que acreditam em Deus, na vida daqueles que acreditam no amor de Deus, na vida daqueles que confiam em Deus. sabemos que somos falhos, pecadores, mas, quando nos arrependemos, pedimos perdão, e entregamos nossa vida a Deus, ao Senhor Jesus, Ele pode mudar. Muitas das vezes, a nossa mente está turbada, está angustiada, o nosso coração está angustiado, muitas das vezes, há preocupação, muitas das vezes, talvez, a decepção, muitas das vezes, a solidão, e aí, muitos começam a viver uma vida na qual não é aquilo que Deus quer que Ele esteja vivendo. onde estão vivendo uma vida de sofrimento, uma vida de desprezo, e não estão desfrutando da beleza, da vida na qual Deus quer que você esteja vivendo. algo natural é que todos nós temos dificuldades, temos problemas, temos decepções, as vezes, confiamos em pessoas e as pessoas decepcionam, mas o único que não vai nos decepcionar é Deus, é Jesus, porque Deus é fiel. E neste momento aqui, lançada a rede, olhando essa paisagem, olhando essa árvore, olhando essas flores, essa tonalidade tão linda, eu começo a desfrutar um pouco do amor de Deus. E peço para que Ele possa me perdoar, me ajudar nesta caminhada, para que eu possa estar cada vez mais alegre, satisfeito e descobrindo coisas novas, novas que Deus fez para mim, para você. E você pode neste momento desfrutar, relaxar, o som da natureza, que é muito menor do que ouvir a minha voz. E por isso eu vou deixar por alguns minutos somente o som do vento, o som da natureza. Vou fazer um silêncio e vou deixar o som da natureza. Falou pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.